Fala meu povo, ótima quinta-feira, você está aqui na quinta-feira das plantas, está vendo essa semente aqui ó, cebolinha? Hoje eu prometi, vou falar da horta ecológica, produto 100% natural rapaziada, para você que é adepto das coisas naturais e ecológicas, entendeu? Lembrando que a semente ela tem que ficar uns dois dias na geladeira ou três, não no congelador, na parte de baixo da geladeira porque ela fica muito tempo guardada, ela fica dormente de ficar guardada demais, você põe na geladeira ela estufa, germina mais fácil né rapaziada? Essa é uma dica importante para você que gosta de plantar sementes né, para germinar ela fácil, fofar a terra bem é importante né rapaziada? Usar o calcário para fazer o controle da acidez da terra, 100 gramas por metro seria duas colheres, calcário eu não estou com ele aqui hoje, mas é um pózinho branco, ela é pó de rocha 100% natural né, pó de pedra, resumindo, ajuda bastante, tem também o biocache que é mistura de calcário, farinha de osso, torta de mamona, tudo gente, é um biocache produto também ecológico, nada químico aqui hoje né, só para as pessoas que eu prometi e estou fazendo aqui aqui a torta de mamona, entendeu? Essa aqui ó, eu pus um sachinho transparente para você ver que é pedaço de mamona moído farinha de osso, está aqui também, todos os produtos que você usa para fazer a horta ecológica farinha de osso, torta de mamona, humus de minhoca, esterco bovino, eu não trouxe hoje mas eu estou falando, você vai lembrar com certeza é isso aí rapaziada, espero que eu tenha ajudado vocês né, porque eu prometi, até para uma colega da gente, cliente, inscrita do canal é a Jaqueline, ela me passou uns links de algumas coisas, eu estudei um pouco para poder estar falando sobre isso então, todos esses produtos que eu falei aqui, é ecológico, para você que tem uma horta 100% ecológica, natural você usa, olha gente, torta de mamona, né, que nada é mais que um produto ecológico, natural farinha de osso, também é ecológico, eu não estou com um calcário aqui, mas ele também é calcário, humus de minhoca tudo isso é produtos ecológicos, viu gente, então é isso daí e no caso do legumes, eu acho que eu não sei se eu estou com alguma, é aqui ó, cenoura para você que não está desenvolvendo muito, isso é falta de fofar bem a terra mas fofa bem, pelo menos uns 20 centímetros, 20 a 30 centímetros porque ela tem mais espaço para desenvolver, porque se você fazer só aquela coisinha de nada aquele furinho, fofar pouco a terra, ela não cresce, não desenvolve nada, entendeu aí se você quer que ela fique uma fruta maior, fofa mais a terra, entendeu a semente, voltando a falar, que tem que pôr na geladeira, etc e tal não joga aquele jato de água, tipo aquelas mangueiras que vai levantar na terra tudo, fazendo parece que é um terremoto pega aquela que tem um, que a gente fala em gato de rápido, regula e deixa só o sereno para você molhar só a quantidade que as plantas precisam, ela vai germinar mais fácil, tá se ficar muito embolado, é ideal que você põe para outro canteiro deixa pelo menos dois palmos de distância de cada pé de legumes ou hortaliças espero ter ajudado, deixa o joinha para mim, compartilha esse vídeo, deixa o like esse aqui foi o conteúdo sobre hortas ecológicas na quinta-feira das plantas com Fábio Viana fui, ótimo dia tchau 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 tchau